Amigos e amigas, Amigos e amigas, Amigos e amigas, da Rádio, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Olha, deixa eu falar logo pra vocês, vocês que estão acordando agora, vocês que já estão despertos, vocês que estão ainda meio cambaleantes, segunda-feira costuma ter muita gente cambaleante, aquela cefaleia pós-alcoólica, aquele negócio assim, não fale comigo, não estou pra ninguém, estou em reunião, é isso? É, aquela azia, má digestão, nada entra na boca, é aqueles que vão pra balada e se esbaldam, como diria meu amigo José de Almeida, consomem e ingerem demais, na segunda estão com a famigerada cefaleia pós-alcoólica, também conhecida como ressaca, então, bola pra frente, pensa pra cima, deu um up em sua vida, né, e vamos embora, ninguém mandou cair na balada, não é? Mas eu desejo que vocês se recuperem, tá bom? Agora vamos lá, vamos então, a cotação do café no último fim de semana, na sexta-feira, o café fechou em alta, o produto, no atacado, a saca de 60 quilos do café em grão, no centro de comércio de café de vitória, o arábica 6, 369 reais, arábica 7, 314, e o conilon 7, 271 reais, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, né? É, é isso mesmo, vamos lá, agora, é, eu tô querendo ver o número aqui, que eu não tô vendo bem, mas eu acho que é isso mesmo, é, vamos lá, agora, a gasolina, diesel e o gás liquefeito de petróleo, a gasolina, é, o preço continua o mesmo, nos pontos de venda, de fornecimento da Petrobras para a distribuidora, em Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo, gasolina ao litro, 1,76, óleo diesel mais simples, mais comum, o S500 ao litro, 2,10 reais, GLP residencial, gás liquefeito de petróleo, o botijão de 13 quilos, do gás de cozinha, 26 reais e 20 centavos, na Petrobras, o dólar fechou em baixa na última sexta-feira, de 0,68%, cotado a 3 reais e 82 centavos, a Bolsa Brasileira de Valores, a antiga Ibovespa, 1,7 de alta, é, antigo Bolsa de Valores de São Paulo, agora a Bolsa Brasileira, índice Ibovespa, alta de 1,7%, somando 102 mil, 12,64 pontos, foi, é, maior, né, o novo recorde, né, o maior nível da Bolsa, uma alta acumulada na semana passada, de 4,05%, hein, você que apostou na Bolsa aí, ganhou então, na semana passada, você tinha títulos, negócios lá, olha, 4,05%, já, o dólar, teve baixa na semana passada, baixa de 1,0, 1,93% na semana, durante a semana toda, o dólar caiu, 1,93%, cotado a 3 reais e 82 centavos, bem, é, eu falei aqui que, o Café Arábica 6, fechou a semana passada, em 369 reais, mas foi, 367 reais a saca, né, 367 reais a saca, tá bom, só para corrigir aqui, bem, o salário mínimo em vigor, 998 reais, a taxa SELIC, a taxa anual de juros oficial, no Brasil, 6,5%, a mais baixa de todos os tempos, a inflação, nos últimos 12 meses, segundo o Banco Central, 4,66%, vamos lá, gente, vamos a outras notícias, hoje, dia 24, segunda-feira, deixa eu ver se tem jogo aqui, da Copa América, hoje, segunda-feira, Copa América 2019, vamos ver se tem jogo, tem jogo, tem jogo, né, tem jogo hoje, olha aí, tá dando para ver? Tá dando para ver? Tem jogo hoje, vamos lá, então, jogos de hoje, Chile e Uruguai, às 20 horas, e Equador e Japão, também, às 20 horas, dois jogos, nesta segunda-feira, na Copa América, então, Chile e Uruguai, às 20 horas, e Equador e Japão, também, às 20 horas, informação para você, aqui no Web Jornal, do Paulo Maciel, olha, gente, eu, eu quero falar outras notícias, também, importantes, resumidas para você, vamos lá, hoje, dia de São João, já falei, tem, a celebração, na, na Catedral de Colatina, hoje, já, na programação, da festa, do Sagrado Coração de Jesus, que é o padroeiro, da cidade de Colatina, do município de Colatina, olha aqui, a festa do padroeiro, ela continua hoje, continua, e, nesta segunda-feira, vamos ver, qual é a programação, dia 24, segunda-feira, dia de São João, nós temos, o celebrante de hoje, o presidente da celebração, é o padre, Malvino Xavier da Silva, ele é o vigário, de Baixo Guandu, padre Malvino Xavier da Silva, é o presidente, da celebração eucarística, desta segunda-feira, na Catedral de Colatina, às 19 horas, o tema é, o coração de Jesus, riquíssimo de virtudes, a equipe de liturgia, é a do bairro, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, comunidade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, hoje, na missa, das 19 horas, dentro da programação, do Sagrado Coração de Jesus, de Jesus, Padroeiro de Colatina, o grupo de canto, é formado, o grupo de canto, nesta segunda, será formado, pelas equipes, dos bairros, das comunidades, das comunidades, das comunidades, católicas, São Lucas e São Pedro, São Lucas e São Pedro, amanhã, gente, terça-feira, a celebração eucarística, será com o tema, o coração de Jesus, abismo de misericórdia, quem presidirá amanhã, é o padre, Devaldo Lourençute, que já foi, pároco, aqui em Colatina, então, se você estiver, estiver com saudades, do padre Devaldo, amanhã, terça-feira, ele estará celebrando, às 19 horas, na Catedral, a equipe de liturgia, de amanhã, será formada, pelo apostolado, da oração, de Ocesano, e o grupo de canto, será, o da comunidade, São Francisco de Assis, bairro operário, após a missa, haverá, momento social, é, informação para você, não é, eu gosto de passar informação, resumida para você, mais informação aqui, olha, rodovia Colatina Marilândia, foi recapiada, a rodovia Colatina Marilândia, aliás, quero mandar um abraço, para os marilandenses, de vez em quando, eu encontro, é, encontro, marilandenses, aqui em Colatina, muitos deles, vêm diariamente, trabalhar no comércio, de Colatina, é, é, porque, é, Marilândia, não tem um comércio, tão pujante, né, que dê emprego, a muitas pessoas, então, por isso, há, pessoas que moram em Marilândia, e vêm diariamente, trabalhar aqui, em Colatina, que bom, tem ônibus aí, é, frequentemente, então, a rodovia Colatina Marilândia, foi recapiada, né, né, inclusive, o DR, Departamento Estadual, de Estradas de Rodagem, é, implantou, redutores de velocidade, em alguns trechos, tá bom, é, para, que ninguém, né, fique correndo demais, mais ou menos, foram investidos, nessa obra, cerca de 17 milhões de reais, é, uma coisa que ficou faltando, segundo, os motoristas que fazem o trajeto de, de, ida e volta, né, entre Colatina e Marilândia, que ficou faltando, foi, a construção de, acostamentos, para bicicletas, que, são muitas as bicicletas, que passam pelo local, tem muitos ciclistas, que utilizam esse veículo, aliás, atualmente, com essa questão da mobilidade urbana, tem muitos ciclistas que, é, utilizam, esse veículo, a bike, né, e também, quando um carro, tem algum dano, algum problema, alguma avaria, o carro, o veículo, fica sem ter, onde, estacionar, com segurança, porque, já que não tem acostamento, ele, estaciona a margem, da estrada, mas, fica com metade, do carro, na pista, metade, ou uma parte, do carro, então, fica perigoso, fica sem segurança, então, se um carro, quebrar, na estrada, realmente, fica, parado ali, o veículo, fica parado ali, até que, o problema, seja resolvido, mas, ocorrem, muitos problemas, fica, um trânsito, inseguro, então, faltou, acostamento, eu vi, até uma reportagem, com o meu amigo, repórter, Alessandro Baquete, há poucos dias, achei interessante, estou repercutindo aqui, outra notícia, olha, a colheita de café, a colheita de café, ainda permanece, aqui, na região de Colatina, permanece, Colatina, Marilândia, Governador Lindenberg, Chaguaré, Linhares, tem muitos socais, aí, onde, as pessoas, estão colhendo café, São Domingos do Norte, São Gabriel da Palha, São Gabriel da Palha, tem a famosa, Coabriel, então, a colheita do café, continua, em algumas propriedades, onde havia, pouca, lavoura, lavoura, diminuta, a colheita, já acabou, mas, tem propriedades, com, uma lavoura maior, com mais cafereiros, então, nestes locais, onde há uma lavoura, maior, a colheita, continua, então, há quem ainda, esteja trabalhando, e, nas propriedades menores, a colheita, terminou, inclusive, eu vi um mineiro, conversei com um mineiro, durante alguns momentos, na estação rodoviária, de Colatina, estação rodoviária, Alderico Tedold, conversei com um mineiro, um rapaz, que veio aqui, exclusivamente, ao município de Colatina, para a colheita do café, e ele disse, que na propriedade, onde ele estava, já terminou, a colheita, e ele estava, retornando, para governador Valadares, ele é um mineiro, de governador Valadares, eu conversei muito, com ele, e ele me disse, então, olha, todos os anos, eu venho para a Colatina, a fim de colher o café, na época da colheita, eu venho para cá, e na minha, na propriedade, onde eu trabalhei, já terminou, eu estou voltando, para Minas Gerais, para governador Valadares, um abraço aí, eu esqueci o nome dele, mas, conversei com ele, e ele me disse isso, inclusive, ele me revelou, ele ganhou, 10 reais, por cada saco, de café, a saca, é quando é o café, já beneficiado, a saco, não, peraí, a saca, é quando é beneficiado, já, e o saco, é o café colhido, na propriedade, no cafeiro, então, por saco, ele ganhou 10 reais, ele falou, e ele disse que, ele apanhava, mais de 10 sacas, por dia, umas 15, mais ou menos, então, ele dava 150 reais, por dia, em 10 dias, ele tinha, 1.500 reais, 20 dias, 3.000 reais, então, tá bom, né, tá bom, olha aí, no mês, dá 4.500 reais, minha nossa, é isso, o cálculo, acho que tá certo aqui, né, é, ele colhia 15 sacas por dia, 150, 10 dias, dá 1.500, é isso aí, 10 dias, 1.500, né, 3.000, 4.500, no mês, bom, né, bom, então, ele pegou o dinheirinho dele, se mandou, porque a propriedade dele, né, encerrou o ciclo de colheita, acho que ele não tinha conhecimento com outras propriedades, ou não quis procurar mais, é, trabalho em outra propriedade, e ficou satisfeito com o dinheiro que ele ganhou, parabéns, é, a colheita de café, ela movimenta o comércio, né, não, não só aqui em Colatino, mas em várias cidades, principalmente essas cidadezinhas, que tem, é, um comércio logista menor, aí movimenta mais, dá mais circulação de dinheiro, tem mais pessoas nos restaurantes, nos bares, nos bares, nas lojas, até mesmo nas igrejas, né, acredito eu, acredito que nas igrejas também, né, é possível que só vão encher lojas e bares, né, então vem um público maior para as cidades, aumenta a população nesse período aí, né, de sazonalidade, questão do café, parabéns então, um abraço para os peões, é, os boias frias, antigamente falava boia fria, hoje eu não sei, é, peões, boias frias, catadores, apanhadores de café, um abraço, tá, porque tem muitos que ainda estão trabalhando, um abraço, olha gente, ou ainda repercute aquele caso do major da PM, que bateu com o carro da casa militar, o carro oficial do governo, né, é, bateu aí em Vitória, é manchete nos jornais, de ontem, domingo, manchete nos jornais, o major da PM, um oficial que bateu o carro, e se ausentou do local, o boletim de ocorrência indicou, que ele tinha sinais de etilismo, etilismo quer dizer, sinais de embriaguez, ele se recusou, né, a fazer o exame, no etilômetro, deixou o local, era uma madrugada, e houve esse acidente com o carro oficial, vamos ver, né, a polícia diz que vai investigar, não houve vítimas nesse acidente, e um homem foi detido por quebrar o vidro, de uma loja de celular, aqui em Colatina, no sábado, é, ele foi quebrar a loja, o vidro, vitrine de uma loja, de aparelhos celulares, foi detido, um policial, fora do serviço, estava fora do serviço, mas ele percebeu o problema, e deteve o transviado, picardia, né, é picardia, o sujeito vê lá, uma vitrine bonita, vai lá e quebra para, furtar, o que é isso, gente, para com isso, boçalidade é essa, né, roubo, furto, não leva a nada, gente, vocês que são transviados, desviados da lei, isso só leva aqui, aqui, a cadeia, policial, fora do serviço, percebeu, alguém, deu a grita, o cara está preso, adiantou alguma coisa, o crime não compensa, essa frase, o crime não compensa, é verdadeira, saiam dessa, é boçalidade, ficar agindo na criminalidade, uma hora ou outra, você vai ser pego, e muitas vezes, numa troca aí, de tiros, pode até morrer, né, apesar das nossas leis, serem muito permissivas, muito lenientes, o crime não compensa, é a verdade, vamos lá, mais notícias, mais notícias, mais notícias para você, que acessa, o blog, repórter, paulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel, da rádio, o inverno começou, dia 21, na sexta-feira, você está gostando do inverno? Eu não estou gostando muito, não, eu falo a verdade, não, a gente respeita, né, todas as estações, respeita, mas não adianta, eu falar que gosto, se eu não gosto, eu estaria sendo hipócrita, eu acho que a hipocrisia não é uma coisa que a gente deva praticar na nossa vida, então eu realmente não gosto do inverno, tanto é que, quando eu viajo, às vezes eu vou para a região fria, uma vez eu fui para para a região de Minas Gerais, região das faculdades, região histórica, olha, e foi numa época dessa, de junho, uma forma, eu estava me formando na faculdade de filosofia, ciências e letras de colatina, fomos numa turma, fomos na turma que estava se formando, acho que foram dois ônibus ou três, não me lembro quantos, mas eu enfrentei um frio ali em Ouro Preto, Mariana, Congonhas do Campo, até mesmo em Belo Horizonte, eu enfrentei um frio e mais um frio rigoroso mesmo, olha, na época eu tive que me ajeitar para espantar o frio, mas não foi fácil, foi uma doideira, eu não gosto muito de frio, às vezes, numa época dessa também, eu fui à Aparecida do Norte e a Guaratinguetá, em São Paulo, aí o pessoal da excursão resolveu ir a Campos do Jordão, nossa, que frio também que eu enfrentei, Campos do Jordão, não é minha praia, aliás, praia é uma boa, né, no verão, a minha praia é o verão, né, e sem vento ainda, sem água fria, água morra, né, mas mesmo assim, vamos respeitar, o frio tá aí, o inverno começou no dia 21, vai até setembro, quando chega a primavera, e eu sei que tem muita gente já com gripe, gente com nariz, aquele nariz escorrendo, é a coisa pior que tem o nariz escorrendo, né, pelo amor de Deus, coriza, rinite, mas é, tem muita gente já resfriada, com pneumonia, a pneumonia já é mais grave, né, é, mas tem gente que fica com pneumonia, por isso que tem que se tratar, coriza, febre, tosse, espirro, gripe, né, resfriado, tem que procurar, e se você sentir sintomas, procure o médico, procure o clínico geral, procure o otorrinolaringologista, tem que se tratar, vai no setor público também, vai no pronto-socorro, vai no posto de saúde, na unidade de saúde do seu bairro, vai no PA, você que não tem plano de saúde, vá, ou então vá ao médico particular, marque uma consulta, se você tiver com algum problema, porque é melhor evitar, que por exemplo, uma simples, uma simples, um simples resfriado, se agrava e transforme, né, numa pneumonia, que pode acontecer, a gripe, ou resfriado, maltratados, pode se transformar, numa pneumonia, então tome cuidado, tá bom, procure médico, porque é picardia, sujeito fica aí, tossindo, né, com nariz escorrendo, com dor no corpo, não é fácil, tem que procurar o atendimento médico, tem mais informação para você aqui no webjornal do Paulo Maciel, desta segunda-feira, vamos a algumas notícias, eu quero falar para você, da Mega Sena gente, Mega Sena acumulou, você sabia? A Mega Sena acumulou, ninguém acertou, as dezenas do concurso, 2.162 da Mega Sena, esse concurso, teve os números sorteados no sábado, dia 22, o acumulado para o próximo concurso, é de 6 milhões e 200 mil reais, os números sorteados foram, 11.16.22.30.34.42, repetindo, 11.16.22.30.34.42, ah, e nesta segunda, tem a Quina de São João, é hoje? Hoje, segunda, dia 24, concurso 5.002 da Quina, né, é a Quina de São João? É, pode pagar 140 milhões, há um apostador que acertar os 5 números, do concurso 5.002, é nesta segunda, hein? Segundo a Caixa Econômica, o valor deve ser o maior já pago desde 2011, quando a chamada Quina de São João foi criada, então é hoje, hein, gente? Olha aí, Quina de São João, 140 milhões de reais, opa! O difícil é acertar, né? O difícil é acertar, então, é hoje, é hoje, quem joga, quem gosta de jogar, eu não sou ligado muito em jogo, não. De vez em quando, eu até faço um jogo, mas não sou muito ligado, não. Bem, deixa eu ver mais aqui, mais notícia, atenção, olha aí, uma notícia que pegou muita gente de surpresa, o jogador de 25 anos, do Vasco, morreu no acidente, jogador Thales Lima da Conceição, de 25 anos, ele morreu no sábado, ele foi vítima de um acidente de trânsito no Rio, Thales era jogador do Vasco, só que ele estava emprestado para a Ponte Preta de São Paulo, e segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às seis e meia, para atender uma ocorrência de colisão de duas motos, na estrada Almirante Pena, Boto, no bairro Monjolos, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Olha aí, então, meus pêsames, a galera do Vasco, jogador de futebol, Thales Lima da Conceição, 25 anos, morreu num acidente de trânsito, jogador do Vasco da Gama. Então, meus sentimentos, a torcida do Vasco, que certamente, deve estar sentida por esse passamento. Olha, a nova Previdência, hein, gente? A gente está esperando que os deputados aprovem a nova Previdência, e as discussões seguem, seguem, seguem. O avanço nas discussões para a reforma da Previdência, essa nova Previdência, na Câmara Federal, a Câmara dos Deputados, alimenta as esperanças do governo de uma votação em breve na comissão especial criada para debater o tema. As chances de que isso aconteça ainda nesta semana, no entanto, são pequenas. Em dois dias de discussão, na semana passada, 75 deputados foram ouvidos, ainda faltam 80. O presidente Jair Bolsonaro admitiu que a votação do relatório da Comissão Especial pode demorar, mas ele pede, encarecidamente, aos deputados, né, que votem. Essa nova Previdência, ela é importante para os brasileiros, de um modo geral, principalmente, para os brasileiros que ganham menos. Ela é importante. Senhores deputados, votem a reforma, como foi enviada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A equipe do ministro e o próprio ministro trabalharam tão diuturnamente em cima do projeto e depois ele fica desfigurado, gente. Isso é uma equipe técnica que trabalhou de forma correta, honesta. Vocês modificam com politicagem, com pensamentos de proteção, às vezes, indevida a determinadas categorias. O que é isso? Né? Vamos aprovar o projeto original como o ministro Paulo Guedes enviou, gente. É um governo sério que está aí pedindo a vocês para de politicagem. Né? Olha, a deputada Flor de Lis está se defendendo de acusações pela morte do seu marido. A deputada federal Flor de Lis, deputada federal do PSD do Rio de Janeiro, ela usou as redes sociais para se defender das acusações envolvendo na morte do marido, né? o pastor evangélico Anderson do Carmo de 49 anos. Ele morreu e agora estão envolvendo o nome dela na morte dele, assim como os filhos. No Instagram, ela disse que vem sendo alvo de calúnias e notícias confusas relacionadas ao assassinato do pastor Anderson. A semana me passou a ideia de que o tempo parou. A dor é enorme pela perda e pelas calúnias e notícias confusas que a cada minuto brotam sabe-se lá de onde. É uma parte do que ela falou no endereço eletrônico dela. Se você quiser mais informações, acesse o meu blog repórter paulomaciel ponto blogspot.com facebook.com barra paulomaciel da rádio. A notícia completa está lá. E olha aqui essa notícia. 18 operários morrem na queda de um prédio atenção tem 24 feridos 18 operários mortos 24 feridos na queda de um prédio então vamos a notícia aqui da agência Brasil 18 corpos e 24 feridos foram resgatados dos escombros de um prédio em construção que desmoronou foi no Camboja Camboja é no continente asiático na Ásia segundo a agência de notícias local equipes de resgate continuam vistoriando o local do acidente meu Deus 18 mortos 24 feridos isso quer dizer que o número de mortos ainda pode até aumentar o edifício pertencia a chineses e estava quase pronto faltando cerca de apenas 20% das obras mais uma notícia aqui para a gente encerrar o web jornal do Paulo Maciel quero falar aqui de que o filho de uma celebridade se acidentou e está hospitalizado o filho do apresentador Luciano Huck Luciano Huck é uma celebridade é um apresentador de programa de TV famoso e o filho dele sofreu um acidente foi hospitalizado então um dos filhos do apresentador Luciano Huck e da apresentadora Angélica o filho deles sofreu um acidente esse filho estava praticando é surf é wakeboard deve ser surf na 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 localidade na cidade de Angra dos Reis no Rio de Janeiro estado do Rio ele tem 11 anos de idade teve problemas teve um acidente lá ao praticar esse esporte é o wakeboard e sofreu um acidente o nome dele é Benício ele tem 11 anos está internado no hospital Copa Star na zona sul do Rio inclusive ele foi levado para o hospital de helicóptero acompanhado da família então a notícia completa está no meu é meu endereço eletrônico nos meus endereços tem no blog reporter paulo maciel ponto blogspot ponto com e no facebook ponto com barra paulo maciel da rádio então você pode você pode acessar aí tá bom pode acessar para saber mais informações chegamos ao final do web jornal do paulo maciel edição desta segunda feira dia 24 de junho de 2019 dia de são joão é uma música de são joão não é assim são joão é muito forte lá no nordeste região nordeste aí o pessoal deita e rola com as festividades de são joão né são joão batista shalom adonai a paz de cristo jesus para todos vocês meus amigos e amigas maranata vem senhor estamos aguardando a segunda vinda de jesus cristo para nos levar junto com ele para o céu torço para que você queira ir para o céu tá bom el shaddai é o deus onipotente ele proverá desde que você queira peça a ele